Olá meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui para o canal, é o meu primeiro vídeo de acabados, tá bom? Eu não costumo fazer esses vídeos porque eu não tenho paciência, assim, de guardar a embalagem, né, de ficar lá num lugar reservado para depois vir gravar para vocês, tá bom? Então eu consegui juntar algumas coisinhas e aí eu vim trazer aqui para vocês, tá? Gente, hoje eu acordei, assim, toda inchada, já não é que diante, porque isso? Mas minha mão tá inchada, meu pé não é cachaça, tá, gente? Então, eu não sei o que que é. Então vamos lá para os vídeos de acabados que eu deixei aqui numa sacolinha e vou mostrar para vocês e falar se eu gostei, se eu compraria de novo ou não, tá? Então, primeiro foi essa caixa de sabonete da Avon, que é aquele de buquê e âmbar, né, âmbar, da linha irresistível, tá? É um sabonete normal, assim, eu prefiro os da Natura e eu achei que eles acabam muito rápido. Foi essa sensação que eu tive, mas é um sabonete, é um sabonete, tá bom, compraria de novo, tá? Esse mousse de limpeza da NEO, da Eudora, eu amo esse, para mim é um sabonete, né, uma espuma, né, de, para no facial, de limpar o rosto e eu acho uma delícia, realmente limpa bem profundamente, eu gosto bastante. Acabou e eu só compro quando tá na promoção, tá? Aí eu compro, senão não. É, o que eu consegui guardar aqui foi esse refil do shampoo da hidratação reparadora. Eu não uso muito a linha de shampoo da Natura, principalmente a linha Plante. É, pra mim é um shampoo como outro qualquer, não faz muito, muita diferença no meu cabelo. Todo mundo sabe que eu gosto da linha da Ciage, tá? Então, assim, eu compro pro povo aqui de casa, tá bom? E aí eu não deixo minha linha Ciage no banheiro, senão o povo detona, então eu guardo. Então, toda vez que eu vou tomar banho, eu esqueço de levar, aí eu uso esse mesmo que tá lá de fácil acesso e pronto, tá? Uma coisa que com a graça de Deus acabou foi o pré-shampoo do Notre Dame. Pra mim isso aqui é uma frescura, é, ainda foi uma lástima acabar isso, que isso aqui tá desde quando lançou, que eu peguei aquele kit com a frasqueira e tá aqui desde, desde o lançamento. Então, desde o ano passado que isso existe aqui e ficava lá no banheiro, eu falei, deixa acabar com essa coisa, porque... pra mim é uma frescura, gente, sinceramente. Não compraria de novo, tá? Eu achei bem frescura. Pra mim não faz muita diferença ter um pré-shampoo e... e o shampoo, tá? Aqui é o shampoo e o condicionador do Pura-Algodão, que eu comprei quando saiu agora, recente, pra testar. E... porque assim, o cheiro de todos os Ciages são iguais, né? De qualquer linha do Ciage, o cheiro de todos são iguais. Falei, deixa eu mudar um pouquinho pra ver a fragrância desse, né? o cheirinho dele. Eu gostei, assim, a primeira vez que eu lavei ficou legal, deu uma desmaiada no cabelo, mas depois... eu ainda prefiro a Ciage, tá? Nada demais. Outra coisa que eu não vi é a hora de acabar, que eu jamais compraria de novo, é esse hidratante em spray do Velvet Summer, da Eudora. E eu odiei. Por quê? Pra mim isso aqui foi uma propaganda enganosa, porque... o que dava a impressão que você agitava, e aí você espirrava, e pelo menos o que mostrava, né? Do marketing dele, o comercial dele, é que era como se fosse um daqueles bronzeador em spray, que você espirra, tal. Não precisa ficar muito esfregando, ou às vezes nem esfrega. E... e só que voava pra todo quanto é lado, e não era... sei lá, gente, pra mim não hidratava nada de nada, não hidratou nada de nada, só deixava um cheirinho na pele, pra isso que prestou ele. E você tinha que espalhar bem, porque ele não... não se espalhava assim, que nem um spray, sabe? Ficava uma coisa branca, uma espuma branca. E eu, sinceramente, não gostei, odiei. Ele não é barato, e eu não compraria de novo, mesmo estando na promoção, não compraria, tá? Esse outro aqui é aquele da Dermitage, Dermitage, que tem FPS 30, que reduz rugas e linhas, né? Efeito lifting, da Eudora, que... sei lá, gente, se isso aqui é um... serve como um protetor, né? Porque tem efeito 30, que é um creme de dia, mas pra mim não reduziu nenhuma ruga e nenhuma linha, não... pra mim foi... usei e achei que seria como... o efeito dele é como um hidratante qualquer na pele, tá? Não achei que faz nada disso, de reduzir linha, esses baratos. Gente, olha o meu gato! Ele é mamãe, olha! Ele é mamãe! O nome dele é Fred, mas ele não atende por Fred, só por negão, tá? O meu nego charmoso. Acabou também essa máscara, a Turbo 5.0, da Eudora, amo essa máscara, compraria, sim, todas as vezes que fosse possível e eu tivesse grana, porque é muito boa, eu gosto mais dela do que da curvíssima, porém, todavia, entretanto, eu estou usando agora da Avon, aquela nova de pó de carvão e a laranjinha, e eu sou apaixonada por aquela laranja, gente, pra mim dá de 10 a 0 na Bigu Fenomenal, tá? Eu sou apaixonada por aquela laranjinha, e essa aqui, de Eudora, também é muito boa. Outra coisa também que, graças a Deus, acabou, foi o condicionador Detox Nutri, da linha Ciage. Não gostei da textura dele, gente, né? Ele disse aqui pra raiz oleosa e ponta seca, acho que nem tem mais essa linha, né? E eu não gostei da textura dele, eu acho que não condiciona bem, você tem que tacar muito produto pra desembarassar, e graças a Deus acabou, não gostei. E por último aqui, que foi o que eu consegui juntar pra vocês, eu joguei fora, mas lógico que eu usei o shampoo e o condicionador, né? Da linha Solar, pra ter amassado, ó. Eu gostei bastante dessa linha, não usei só quando eu fui pra praia, ou só no calor, assim, né? Ai, tá até molhado aqui. E... mas gostei, tá bom? Gostei. Eu ainda uso bastante o Dede Cream dele, meu gato tá querendo entrar na sacola. Eu uso bastante ainda, é o Dede Cream dele que tem bastante ainda aqui, tá? Porque demora pra acabar, né, gente? É só um pouquinho que a gente bota. Então é isso dos acabados, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like. Claro, né, gente, que eu usei mais coisas sem ser das marcas que eu vendo, né? O sabonete, de mais shampoo, essas coisas. Mas aí eu não juntei não pra trazer aqui. Não sei se da próxima vez, se vocês quiserem, eu também coloco das outras marcas, tá? Marcas de mercado normal. Maquiagem é muito difícil acabar, porque assim, como eu tenho muita maquiagem, então pra acabar é um... anos, né? Perfume também, porque eu tenho muitos perfumes, eu não uso um até acabar, e eu sempre revezo, então demora anos também pra acabar o perfume. Então vai ser mais linha do dia a dia, né? Hidratante, essas coisas. E aí eu vejo se eu consigo juntar mais, e aí eu trago até um vídeo maior aí de acabados pra vocês, tá? Então por enquanto é isso. Deixem aí o seu like, por favor. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E gente, muito obrigada pelos 7 mil inscritos, tá? Eu vi que eu tava com 7 mil, quando eu vi que tava 7 mil e 1 inscritos, então muito obrigada a todos, tá bom? Que se inscreveram, que gostam de mim, que gostam do canal, que me suportam. Então é isso, tá bom? Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.